Eu sou o alto, sou o alto doente, eu sou o alto de coração Com toda gana represento nossa gente, a nossa sina é ser sempre campeão Eu sou o alto, sou o alto doente, eu sou o alto de coração Com toda gana represento nossa gente, a nossa sina é ser sempre campeão Com muita raça e muito amor, nós jogamos o pé, nosso santo Padroeira é São José Há tudo feito com orgulho, pois nós somos daqui Somos o time vencedor do Piauí Resga a tenda ao destino do povo Autóis e jacaré, guerreiro vencedor Honraremos nossa gente tão querida Altos, eu te amo, meu amor, eu digo assim Eu sou altos, sou alfoense, eu sou altos de coração Com toda a garra, represento nossa gente A nossa sina é ser sempre campeão Eu sou altos, sou alfoense, eu sou altos de coração Com toda a garra, represento nossa gente A nossa sina é ser sempre campeão Eu sou altos, sou alfoense, eu sou altos de coração Com toda a garra, represento nossa gente A nossa sina é ser sempre campeão Com muita raça e muito amor, nós jogamos com fé Nosso santo padre, o ele é São José Há tudo feito com orgulho, pois nós somos daqui Somos o time vencedor do Piauí Resga a tenda ao destino do povo Autóis e jacaré, guerreiro vencedor Honraremos nossa gente Eu sou altos, eu te amo, meu amor, eu digo assim Eu sou altos, sou alfoense, eu sou altos de coração Com toda a garra, represento nossa gente A nossa sina é ser sempre campeão Com toda a garra, represento nossa gente No meio da grande floresta, a fúria de bravos guerreiros Saúda a torcida em festa, gigantes heróis brasileiros Avante, unça pintada, pelo povo tu és amada Valente és em cada duelo, és paixão vibrante em preto e amarelo Amazonas, sua raça inteira, invencível, rugia fera Amazonas, time matreiro, orgulho do Brasil inteiro Oh, 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 Amazonas No meio da grande floresta, a fúria de bravos guerreiros Saúda a torcida em festa, gigantes heróis brasileiros Avante, unça pintada, pelo povo tu és amada Valente és em cada duelo, és paixão vibrante em preto e amarelo Amazonas, sua raça inteira, invencível, rugia fera Amazonas, time matreiro, orgulho do Brasil inteiro Oh, 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 Amazonas Oh, 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 Amazonas O nosso time mostra sua raça no jogo É o América América Vai conquistando o coração do povo Eu sou no jogo e na torcida Eu sou América Eu sou América Eu sou América E tenho orgulho de ser Porque o América Em tudo é o melhor É alegria no esporte e no futebol América América É alegria no esporte e no futebol América 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 Meu coração vibra nas suas cores Eu sou, eu sou América América E uma canção que canta mil amores Enfim, cantou América América América, vamos em frente, gente americana Mostrar que o nosso time entrou pra valer Bola pra frente, quero ver jogando pra ganhar América, América, bola pra frente, quero ver jogando pra ganhar América, América, o nosso time mostra sua raça No jogo é o América, América, vai conquistando o coração do povo No jogo e na torcida eu sou América, eu sou América E tenho orgulho de ser, porque o América em tudo é o melhor É alegria no esporte e no futebol, América, América É alegria no esporte e no futebol, América, América É o azul e branco que faz meu coração bater Pela aparecidência que nasceu pra vencer É o azul e branco que faz meu coração bater Pela aparecidência que nasceu pra vencer Desde 1985, a aparecidência faz parte da nossa vida É o orgulho da cidade de Aparecida É garra, é amor, é a nossa emoção Sou aparecidência de coração É garra, é amor, é a nossa emoção Sou aparecidência de coração Aparecidência de coração Volando de pé em pé A gente chega junto com a aparecidência Onde o azul e branco estiver É o azul e branco que faz meu coração bater Pela aparecidência que nasceu pra vencer É o azul e branco que faz meu coração bater Pela aparecidência que nasceu pra vencer Desde 1985, a aparecidência faz parte da nossa vida É o orgulho da cidade de Aparecida É garra, é amor, é a nossa emoção Sou aparecidência de coração Sou aparecidência de coração É garra, é amor, é a nossa emoção Sou aparecidência de coração Aparecidência de coração É garra, é amor, é a nossa emoção É garra, é amor, é a nossa emoção Pela aparecidência Pela aparecidência Que nasceu pra vencer Aparecidência Oat BENÕES Botafogo paraibam Você é o mais belo e glorioso Que enche de alegria o seu povo Com tantas glórias e tantas vitórias Branca, preta e vermelha Do tricolor do contorno são as cores Que vibram nas mãos dos torcedores Em forma de lindas bandeiras Vamos ganhar o jogo sim Vamos dar um olé Encher os olhos deste povo todo Que está lotando o Almeidão Vamos ganhar o jogo sim Vamos dar um olé Encher os olhos deste povo todo Que está lotando o Almeidão O nosso tricolor é sempre campeão Porque nosso timão tem muito mais vigor O nosso tricolor é sempre campeão Porque nosso timão tem muito mais vigor Bota fogo para Ibano Você é o mais belo e glorioso Que enche de alegria o seu povo Com tantas glórias e tantas vitórias Branca, preta e vermelha Branca, preta e vermelha Do tricolor do contorno são as cores Que vibram nas mãos dos torcedores Em forma de lindas bandeiras Vamos ganhar o jogo sim Vamos dar um olé Encher os olhos deste povo todo Que está lotando o Almeidão Vamos ganhar o Almeidão Vamos ganhar o jogo sim Vamos dar um olé Encher os olhos deste povo todo Que está lotando o Almeidão O nosso tricolor é sempre campeão Porque nosso timão tem muito mais vigor O nosso tricolor é sempre campeão Porque nosso timão tem muito mais vigor Bota fogo para Ibano Você é o mais belo e glorioso Que enche de alegria o seu povo Com tantas glórias e tantas vitórias Branca, preta e vermelha Do tricolor do contorno são as cores Que vibram nas mãos dos torcedores Em forma de lindas bandeiras Sempre joga pra vencer Nosso time faz tremer Meu bruscão do coração Mas num clube uma paixão O meu time é campeão Meu bruscão do coração Surgindo os rios e os gigantes E dando alegria para uma nação É o vermelho, verde, branco e amarelo A cor do meu bruscão Brusque, meu bruscão Glorioso e campeão Salve brusque imortal Minha paixão natural Minha paixão natural Brusque, meu bruscão Glorioso e campeão Tua torcida, membrante e guerreira Eu serei bruscque a vida inteira Sempre joga pra vencer Nosso time faz tremer Meu bruscão do coração Mas num clube uma paixão O meu time é campeão Meu bruscão do coração Surgindo os rios e os gigantes E dando alegria para uma nação É o vermelho, verde, branco e amarelo A cor do meu bruscão Brusque, meu bruscão Glorioso e campeão Salve bruscão Salve brusque imortal Minha paixão natural Brusque, meu bruscão Glorioso e campeão Tua torcida, membrante e guerreira Eu serei bruscão Eu serei bruscão Eu serei bruscque a vida inteira Brusque, meu bruscão Glorioso e campeão Salve bruscque imortal Minha paixão natural Brusque, meu bruscão Glorioso e campeão Tua torcida, membrante e guerreira Eu serei bruscque a vida inteira Quem é o campeão dos campeões Que no gramado mantém sua glória É a desportiva confiança Os operários, seu nome, a vitória Sua bandeira Dicou ao Vianil Sua confiança em todo o Brasil Quem é o campeão dos campeões Que no gramado mantém sua glória É a desportiva confiança Os operários, seu nome, a vitória Sua bandeira, sua bandeira Dicou ao Vianil Sou confiança em todo o Brasil Sua luta continuará Outras taças iremos conquistar Essa é a realidade Quem foi gay sempre é majestade Quem é o campeão dos campeões Quem é o campeão dos campeões Que no gramado mantém sua glória É a desportiva confiança Os operários, seu nome, a vitória Sua bandeira Dicou ao Vianil Sou confiança em todo o Brasil Quem é o campeão dos campeões Quem é o campeão dos campeões Que no gramado mantém sua glória É a desportiva confiança Dos operários, seu nome, a vitória Sua bandeira Dicou ao Vianil Sou confiança em todo o Brasil Sua luta continuará Outras taças iremos conquistar Essa é a realidade Quem foi gay sempre é majestade Música 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 Azul e branco é o CSA Centro Esportivo Alagoano Marujo Azulino Altaneiro Soberano É união e força a todo pano Azul e branco é o CSA Centro Esportivo Alagoano Marujo Azulino Altaneiro Soberano É união e força a todo pano Da verde do montanjo e da lagoa Mudaú Cagarinho foi quem disse A terra é azul Azul do céu e do mar Azul de Nossa Senhora O azul da contra-mestra Guerreiro até umas horas O azul de sempre O azulão de agora O azul da contra-mestra Guerreiro até umas horas O azul de sempre O azulão de agora Música Azul e branco é o CSA Centro Esportivo Alagoano Marujo Azulino Marujo Azulino Altaneiro Soberano É união e força a todo pano Azul e branco é o CSA Centro Esportivo Alagoano Marujo Azulino Altaneiro Soberano É união e força a todo pano Da verde do montanjo e da lagoa Azul da U Cagarinho foi quem disse A terra é azul Azul do céu e do mar Azul de Nossa Senhora O azul da contra-mestra Guerreiro até umas horas O azul de sempre O azulão de agora O azul da contra-mestra Guerreiro até umas horas O azul de sempre O azulão de agora Pela pátria na vida esportiva É que vamos sempre conquistar Nossa glória da luta deriva É o campeão dos campeões CSA Azulinos, impávidos e fortes Enfrentemos os nossos rivais Nosso time não tem adversários Não seremos vencidos jamais Centro Esportivo Alagoano No mutante eterno vencedor Se tremulas a tua bandeira Alves Celeste é com amor Centro Esportivo Alagoano No mutante eterno vencedor Se tremulas a tua bandeira Alves Celeste é com amor Centro Esportivo Alagoano No mutante eterno vencedor Se tremulas a tua bandeira Alves Celeste é com amor Neste anseio infinito de glória Este centro esportivo não tem A vaidade que é sempre ilusória E que nunca elevou a ninguém E que nunca elevou a ninguém Vamos todos em busca das vitórias Com o coração na ponta Com o coração na ponta das chuteiras Alves Celeste é com amor No mutante eterno vencedor Se tremulas a tua bandeira Alves Celeste é com amor 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 A producción Evan de Figueirense Amante Figueirense Tem uma corwards reportagem Nova palate Tua torcida é autour Tua torcida é ere por cação Vejo em ti com chança De um grande esquadrão Nós te torcemos, por isso somos alvineiros, a força do escarpelão Nós te torcemos, por ti vibramos, Figueirense, és o nosso campeão Avante Figueirense, pra frente furacão, simbólogos, quadrão de aço, és o tesouro do meu coração Avante Figueirense, pra frente furacão, simbólogos, quadrão de aço, és o tesouro do meu coração Tua torcida é carreira e poucação, vejo em ti pujança de um grande esquadrão Nós te torcemos, por isso somos alvineiros, a força do escarpelão Nós te torcemos, por ti vibramos, Figueirense, és o nosso campeão Foi no dia nove, novembro, vai ser o meu cinho, tá feio, tá feio, não É nosso floresta, esposa e cruz, vai pra cima dele, outra vez não Meu time verdão de guerreiros, no Ceará não tem pra ninguém Vamos floresta, querido, fazer alegria também Avante sempre, verdão, pra sempre ser campeão Avante sempre, verdão, pra sempre ser campeão Foi no dia nove de novembro, vai ser o meu cinho, pra ser campeão É nosso floresta, esposa e cruz, vai pra cima dele, outra vez não É nosso floresta, esposa e cruz, vai pra cima dele, outra vez não Meu time verdão de guerreiros, no Ceará não tem pra ninguém Vamos floresta, querido, fazer alegria também Avante sempre, verdão, pra sempre ser campeão Avante sempre, verdão, pra sempre ser campeão Manaus, Manaus, Manaus Meu campeão é ao cheiro Vem verde, preto e branco Estas são as cores do universo O Teatro Amazonas Rebrilha com a luz Pra chama, pesco e cor Na grande floresta Pegar a pés e cobrado nos grandes parés Segundo de maio de dois mil e treze No futebol surge o campeão Vibra a torcida, sempre a querida O pulso forte dessa nação E entre lutas e desafios Manaus é raza, vem em coração Ah, quantas vitórias que virão Sei, sou feliz, tem razão Boa, boa caminhão do norte Tu és guerreiro, tu és forte Eu sou Manaus, sempre vou vencer Eu sou Manaus, sempre vou vencer Eu sou Manaus, sempre vou vencer Manaus, Manaus, Manaus Meu campeão é ao cheiro Em verde, preto e branco Estas são as cores do universo O Teatro Amazonas Rebrilha com a luz Pra chama, pesco e cor Na grande floresta E cada vez é cobrado nos grandes parés Segundo de maio de dois mil e treze No futebol surge o campeão Vida a torcida, sempre a querida O pulso forte dessa nação E entre lutas e desafios Manaus é raza, vem em coração Ah, quantas vitórias que virão Sei, sou feliz, tenho razão Boa, boa caminhão do norte Tu és guerreiro, tu és forte Eu sou Manaus, sempre vou vencer Eu sou Manaus, sempre vou vencer Eu sou Manaus, sempre vou vencer Manaus é raza, verde coração Boa, gavião A união de duas cores mágicas Nasceu a força e a raça Vermelho de luta Vermelho de luta, branco de paz Quem olha não esquece jamais Da união de sete letras mágicas M, A, U, T, I, C, O Nasceu um time que encanta Que manda e desmanda Que faz o nosso carnaval Da união de duas cores mágicas Nasceu a força e a raça Nasceu a força e a raça Com a força e a raça Com a força e a raça Com a ciência e a luz No meu coração Prontou o esplendor De te adorar com emoção No meu coração Prontou o esplendor De te adorar com muito amor A união de duas cores mágicas Nasceu a força e a raça Nasceu a força e a raça A luz A força e a raça A raça Se me seduz No meu coração Prontou o esplendor De te adorar com emoção No meu coração Prontou o esplendor De te adorar com muito amor Um grande grupo reuniu Nos tempos áudios Os ferroviários Na cidade princesina Em meio a campos Onde já rolava bola Estremecendo o chão Da vila Oficinas E muita gente Acompanhou essa jornada Vivendo as horas E os momentos de alegria Um treino fantasma Vem seguindo nessa estrada Trazendo um grande orgulho Pra torcida todo dia Um treino fantasma Vem seguindo nessa estrada Trazendo um grande orgulho Pra torcida todo dia E os campos gerais Hoje tem na memória Essa equipe de ouro Que brilha com glória A escala de alguém negra É um renicário É a estrada florida Do operário Ferroviário Saúde o meu campeão Operário Pra sempre No meu coração Saúde o meu campeão Operário Pra sempre No meu coração Com fúria jovem Nossa equipe Sempre brilha Pela vitória Se esforça Por inteiro O operário Tem mostrado Seu talento No Paraná Um outro estádio Brasileiro E Ponta Grossa Acompanha essa jornada Marcando as horas E os momentos De alegria Um treino fantasma Vai seguindo Nessa estrada Levando um grande orgulho Pra torcida todo dia Um treino fantasma Vai seguindo Nessa estrada Levando um grande orgulho Pra torcida todo dia E os campos gerais Hoje tem na memória Essa equipe de ouro Que brilha com glória A escala de alguém negra É um renicário É a estrada florida Do operário Ferroviário E os campos gerais Hoje tem na memória Essa equipe de ouro Que brilha com glória A história Alguém negra É um renicário É a estrada florida Do operário Ferroviário Salve o meu campeão Operário pra sempre No meu coração Salve o meu campeão Operário pra sempre No meu coração Uma listra branca Outra listra azul Essas são as cores do papão da Curuzu Uma listra branca Uma listra branca Outra listra azul Essas são as cores do papão da Curuzu O nosso time joga pra valer Até o penharol Meio aqui pra aparecer O pai Sandu Topa qualquer parada Quando perde é por descuido Mas depois vem a virada E dou o sete numa tela azul Defeito sem defeito No papão da Curuzu Uma listra branca Uma listra branca Outra listra azul Essas são as cores do papão da Curuzu Uma listra branca Uma listra branca Uma listra branca Outra listra azul Essas são as cores do papão da Curuzu O nosso time joga pra valer Até o penharol Meio aqui pra aparecer O pai Sandu Topa qualquer parada Quando perde é por descuido Mas depois vem a virada E dou o sete numa tela azul Defeito sem defeito No papão da Curuzu Somos guerreiros invencíveis O nosso lema é jogar futebol No gramado a esperança do lado Brilha forte como brilha o sol No nosso peito a camisa dragão Honraremos até a morte por ele Tendo orgulho de ser patriotas Os alegres estão no coração Somos dragão Somos guerreiros Lutaremos até ser os primeiros Somos dragão Somos guerreiros Lutaremos até ser os primeiros Somos fiéis Somos dragão Somos gemidas Aonde o verde é esperança Aonde o verde é esperança de vida O nosso porzer Somos polsk jullie Somos dragão Somos guerreiros directions Somos dragão Somos guerreiros Lutaremos até ser os primeiros Somos dragão Somos guerreiros Tony Wickes São dragão Somos guerreiros Somos dragão Somos guerreiros Somos guerreiros Décimo segundo jogador Somos dragão, somos guerreiros Lutaremos até ser os primeiros Somos dragão, somos guerreiros Lutaremos até ser os primeiros Somos dragão, somos guerreiros Lutaremos até ser os primeiros Somos dragão, somos guerreiros Lutaremos até ser os primeiros Atletas azulinos somos nós E cumpriremos o nosso dever Se um dia quando unidos para a luta E o pavilhão soubermos defender Enquanto azul bandeira tremuleja O vento a beija como a sonhar E honrando essa bandeira que flambeja Nós todos saberemos com amor lutar E nós atletas temos vigor A nossa turma é toda de valor E nós atletas temos vigor A nossa turma é toda de valor Nós todos no vigor da mocidade Vamos gozando nessa quadra jovial E nós azulinos na cidade Rendemos vivo ao nosso ideal Em cada um de nós mora a esperança Nessa pujança Nosso ideal E como somos do jorri do remo No nosso amor diremos que não tem rival E nós atletas temos vigor A nossa turma é toda de valor E nós atletas temos vigor A nossa turma é toda de valor Chipe! Chipe! Chipe vai ser! Nasceu pra jogar e crescer Enfrentar o adversário sem nada temer Atravessando fronteiras, superando barreira Sua meta é vencer ou vencer A conquista sempre será visão Para o tigre que chegou, para ser campeão A sua gaga, no entanto, faz gigante no campo E a torcida o adversário temer É show de bola, é São Bernardo, chegou Uma alegria quando grita, se gol O futebol de ataque, o forte do ABC É São Bernardo, é vencer ou vencer É show de bola, é São Bernardo, chegou Uma alegria quando grita, se gol O futebol de ataque, o forte do ABC É São Bernardo, é vencer ou vencer Time, time, time vai vencer Nasceu pra jogar e crescer Enfrentar o adversário sem nada temer Atravessando fronteiras, superando barreira Sua meta é vencer ou vencer A conquista sempre será visão Para o tigre que chegou, para ser campeão A sua gaga, no entanto, faz gigante no campo E a torcida o adversário temer O futebol de ataque, o forte do ABC É show de bola, é São Bernardo, chegou Uma alegria quando grita, se gol O futebol de ataque, o forte do ABC É São Bernardo, é vencer ou vencer Cor do céu, do rio, do rio, do azul São José de tradição Mas se parte do do sul Esplandente pavilhão Quem não sente o teu ardor Como um todo sempre unido O futebol de ataque, o futebol Nunca pra viver estermido Nasceu nacionalista Sagrando nova história Na senda da conquista Candente busca glória Zequinha traz um faro Ardente varonil De honrar o seu passado Do esporte do Brasil Do esporte do Brasil Por do céu, do rio, do rio, do azul São José de tradição Da simpático do sul Esplandente pavilhão Quem não sente o teu ardor Como um todo sempre unido Quem não sente o seu forte contendor De honrar o rio, do rio, do azul De honrar o seu passado Do esporte do Brasil Andar em campo O esquadrão de aço Equipe do volta-sul Equipe do volta-sul Entra em campo O esquadrão de aço Equipe do volta-sul Fundado em 76 E os atletas E os atletas Estão lutando pela vez Time de volta Redonda Terra de trabalho E paixão Seus torcedores Garantem Manter sua tradição O município é seu braço A indústria O coração Além de recordista De aço Quer ver o seu clube campeão Sua camisa Seu escudo Suas cores Gritam gol Suas bandeiras Coloridas Agitando A torcida Tão vibrante E a guerrida Abre passagem Com o ideal A meta perseguida É a conquista De glória nacional Entra em campo O esquadrão de aço Equipe do volta-sul Entra em campo O esquadrão de aço Equipe do volta-sul Voltar só Equipe do volta-sul O esquadrão de aço Equipe do volta-sul O esquadrão de aço Equipe do volta-sul Equipe do volta-sul O esquadrão de aço Equipe do volta-sul O esquadrão de aço Equipe do volta-sul Vencedores Vencedores Fiquemos constantes Não seremos Jamais derrotados Nas planuras E serras Tão lindas Ipiranga Ipiranga Em louvor Quer na paz Quer na luta Bem-vinda As vitórias Da força E do amor Nas planuras E serras Tão lindas Ipiranga Ipiranga Em louvor Quer na paz Quer na luta Bem-vindas As vitórias Da força E do amor Quer na paz Quer na luta Bem-vindas As vitórias Da força E do amor Nossas cores Na pátria Inspiradas Tem o verde Da terra E do mar No amarelo Refugem as fadas Do esplendor A riqueza Sem par E no campo Se vêem Promissoras As defesas E ataque Que avança Venha vamos Gentis Torcedoras Para a glória Da nossa esperança Venha vamos Gentis Torcedoras Para a glória Da nossa esperança Nas planuras De serras Tão lindas Ipiranga Ipiranga Em louvor Quer na paz Quer na luta Bem-vindas As vitórias Da força E do amor Nas planuras De serras Tão lindas Ipiranga Ipiranga Em louvor Quer na paz Quer na luta Bem-vindas As vitórias Da força E do amor Quer na paz Quer na luta Bem-vindas As vitórias Da força E do amor